Vou jogar primeiro Aliás, eu não vou jogar em vários grupos Essa missão aí é de vocês, tá? Se vocês quiserem Está jogado aí no grupo Nosso Se vocês se sentirem à vontade de compartilhar com alguém Compartilhem Se não Também, tanto faz Meu compromisso principalmente é com vocês que estão aqui Obrigado, filho Ai, que negócio quente Daqui a pouco eu termino, tá? Olha lá, seus irmãos Conseguiram enxergar aí o link no grupo que eu acabei de mandar? Sim? Falem comigo Sim Ótimo Pra começar, vocês têm alguma dúvida do nosso último encontro? O que vocês acharam? Tem algum feedback pra dar? Tem alguma reclamação? Nada? Vocês estão muito bonzinhos? Nenhum xingamentozinho? Nada? Ótimo Ótimo 19h07 agora Vou esperar mais 8 minutos Pra gente dar início Hoje vai ser uma aula bem interessante Eu vou demonstrar pra vocês Onde e como procurar As vagas que o pessoal fala tanto Que tá escasso Que tá tão saturado E se tiver poucas pessoas aqui Dá pra usar exemplos Práticos Por enquanto tem poucas pessoas, né? Tem a Bruna A Andréia O Rodrigo O Felipe E a Ivaneide Estamos em 5 Então dá pra usar uns exemplos práticos aqui Principalmente com vocês 5 que estão aqui E como tá a noite de vocês aí? Estão tímidos? Não querem conversar comigo? Tá tudo bem, graças a Deus Ótimo, Bruno A minha não tá tão bem assim Quanto ela viu vocês Tá bem agora Quanto eu tô falando com vocês Mas antes Tava um pouquinho ruim Mas vai tudo melhorar Vai Na medida do possível, né? Tudo acontece devagar Sim, sim Como diziam os racionais, né? O barato é louco O processo é lento Sim O barato é louco O barato é louco Sou o barato é louco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E esse negócio de Legenda Adriana Zanotto 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 Fiquem com Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto